Eu sou a Ana Laura do Pirando na Cozinha e hoje vamos aprender a fazer um beliscão. Bora lá? Então vamos ao nosso beliscão? Eu conheço como beliscão, você conhece por outro nome? Ó, aqui eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo, lembrando minha xícara 240 ml. E aqui eu tenho uma xícara de margarina, tá? Aqui a gente vai dar aquelas pinceladinhas com a mão assim, ó, pra formar uma farofinha. Você não vai amassar a massa como se fosse um pão. Não, aqui a gente quer fazer uma farofinha. Só deixar ela bem molhadinha assim, ó. Tá vendo que ela já vai formando uma farofinha? Você não vai sovar essa massa, tá? É só misturar mesmo. Agora fica tudo misturadinho, já tá bom. Aí, a gente vai colocar 3 quartos de xícara de açúcar. Ó, tá vendo como ela vai ficando? Uma farofinha. E vamos acrescentar 2 ovos. Olha, sempre dando as apertadinhas. Pode ser que você coloque um pouquinho mais de farinha, porque depende do tamanho do ovo, né? A umidade do tempo que tiver no dia, a umidade da farinha, tudo varia um pouco, né? Mas vamos amassar bem aqui, ó, pra ver. Agora eu vou ter que colocar mais um pouquinho de farinha, tá vendo? Que meu ovo tava grande. Eu acho que mais essa mão, ó, já vai ser o suficiente. E aí, ó, já vai ser o suficiente. E aí, ó, já vai ser o suficiente. E aí, ó, já vai ser o suficiente. Eu vou ter que colocar mais um pouquinho, mas você vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Pra ela não ficar seca. Ó, só mais esse pouquinho. E vamos ver. Ó, você tá vendo que a gente só tá amassando. Só pra juntar todos os ingredientes. Essa bolachinha com boiabada fica muito gostosa, né? Eu adoro. Aqui, na minha região, chama beliscão. E aí, na sua região, como que chama? Porque falam, né, que tem vários nomes. Eu conheço por beliscão. Tem pessoas que falam que é canela de veia, né? Não sei, eu nunca vi. Mas eu já ouvi falar, né, que chamam de canela de veia. Ó, vou colocar mais um pouquinho, tá? Só porque ela tá dando uma grudadinha. Vou ter que colocar mais um tiquinho só. Tá vendo? Você tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho mesmo. Senão, ela fica muito seca. É bom que aqui você vai vendo, ó. Aqui você vai colocando de pouquinho em pouquinho, né? E ela vai dar o ponto. E você já vê junto comigo aqui o ponto certinho da massa. Tá vendo? Aqui, ó, ela já não tá mais grudando. Deixa eu só tirar esse daqui da mão. Ó. Só tô acabando de misturar aqui, que ficou um pouquinho de farinha sem misturar. Agora, a gente vai pra bancada. Minha bancada já tá higienizada, mas eu vou passar um paninho aqui que caiu muito farelinho. Olha que bonita. Aqui, eu polvilhei um pouquinho de farinha na bancada e vou pegar a metade da massa pra abrir. Se você não tem o rolo, usa uma garrafa, qualquer coisa que dê pra você abrir, assim, ó. Agora, se você quiser comprar o rolo, sempre que eu tiver usando algum utensílio, assim, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá? Vai ter ali o link e você vai direto e já vai tá o produto. Tá? Se você quiser ajudar o canal, compra por ali, que vai tá o link certinho. E eu vou deixar o rolo, o link do rolo, tá? Pode ser de plástico, pode ser de madeira, o que você preferir. Mas se você não tiver, não deixa de fazer por causa disso. Usa uma garrafa. Lava bem, higieniza bem a garrafa e abre com a garrafa, tá? Ó, tá vendo? Tá bem abertinho. Como eu não tenho o cortador, eu preciso comprar também, vamos usar um copo. Você vê um copo que tem um tamanho bom, né? Que você queira fazer os biscoitinhos e vamos cortar, ó. Deixa eu mostrar pra você a espessura que eu deixei, ó, tá vendo? É fino, não é grosso não. Aí aqui a gente coloca a goiabada cascão e dá aquela beliscadinha aqui em cima, ó. Aperta bem aqui pra ela não correr o risco de abrir. Tá vendo que bonitinho que fica? Ó. Vou colocar aqui, vamos fazer mais um junto. Tá vendo? Aí solta facinho do copo. E não esqueça de compartilhar com os amigos o vídeo, mandar no grupo da família, se inscrever no canal, deixar aquele like. Ó, apertei bem. Ó, que bonitinho que ele fica. E aqui eu vou fazer em toda a massa, depois eu vou abrir o resto e vou fazendo. O que sobrar, gente, a massa de novo, junta e faz mais. Eu vou acabar de fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha que fica. Até já. Gente, aqui tá todas as nossas bolachinhas. Agora vai para o forno. Já está pré-aquecido em 180 graus. Deu esta forma de pizza, mas essa pequenininha, tá? Até escorregou aqui. Eu polvilhei com um pouquinho de farinha, tá? Só pra não correr o risco de grudar, mas ela não gruda, né? Porque ela vai bastante margarina. Agora eu vou levar no forno até ela dar uma douradinha. Ela começar aquela leve dourada. Aí eu mostro pra vocês depois o resultado final. Ok? E esse é o resultado do nosso beliscão. Ele fica super sequinho, super crocante. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe aquele like. E até o próximo vídeo.